É da parceria de Rafaela Galvão e Gabriel Machado que surge um novo espaço colaborativo Oba Café e Day Ocarani. A inauguração do centro de treinamento aqui na unidade da Oba da rua Alberto Pasqualini traz muitas novidades para o meio empresarial. A persona veio até aqui conversar com essa dupla de empreendedores e te contar todos os detalhes do projeto. Gabriel, hoje a gente está aqui num ponto não só estratégico, como muito tradicional para a marca Oba e que passou por uma reformulação. Conta para a gente o que objetivou vocês a construírem esse novo espaço. Bom, esse novo espaço foi criado com o objetivo de formar mais pessoas. Seja por parte da Day Ocarani, seja por parte da Oba, nós temos um valor muito forte sobre o treinamento e desenvolvimento das pessoas. Hoje nós já temos duas turmas rodando de treinamento da Oba, com 50 pessoas sendo treinadas em processos gerenciais e em processos de operação de loja da Oba. Nisso a gente ensina o operador desde atendimento, a montagem, organização de máquina, limpeza, todos os processos que a gente visa entregar para que a loja seja excelente para o seu cliente. A gente sabe que essa entrevista vai gerar uma curiosidade em todo mundo que nos assiste. Eu quero que tu nos conte quais foram os principais recursos que vocês buscaram trazer para esse centro de treinamento. Então, a gente buscou trazer a tecnologia e um aconchego para as pessoas que vêm aqui para a gente receber com qualidade, porque a gente sabe que o espaço faz muito impacto enquanto está dando um treinamento e a gente visa isso nas nossas lojas. Não podia ser diferente no nosso centro de treinamento, então a gente buscou criar um ambiente aconchegante, mas com tecnologia para a gente conseguir fazer os treinamentos tanto da Oba quanto da Dale Carnegie. Mas não só para treinamentos, né, Gabriel? Outras empresas podem buscar fazer outros tipos de eventos aqui. Exato. Então pode ser evento corporativo, reuniões, palestras, porque é um espaço múltiplo, né? Reorganiza as cadeiras e a gente acomoda tranquilamente 40 pessoas aqui nesse espaço. E além disso, as delícias da Oba também servem como serviços complementares a esses treinamentos, eventos, cofes que vão acontecer aqui. E com um grande diferencial, que como é tudo fabricado aqui, vai estar sempre novinho e fresquinho. Então a gente tem vários tipos de coffee break para customizar para cada evento e a gente serve sempre fresquinho. A gente fala de um espaço tradicional, né, da Oba. Essa é a oitava loja, foi a segunda da marca. E eu sei que tem um futuro bem promissor pela frente. Eu quero que tu conte quais são as novidades que vocês programam para esse ano de 2024. Então, esse ano a gente está trabalhando muito na estruturação, porque o ano passado a gente abriu três unidades. E esse ano a gente está organizando para que a gente possa entregar a qualidade que a gente espera e que a gente promete para todos os clientes nas nossas unidades. É processo, atendimento, treinamento. E esse espaço vem muito ao encontro com o que a gente busca para esse ano de 2024. E esse espaço é um benefício também para o funcionário Oba, né? É, porque... E o teu colaborador. Exato, porque aí a gente trabalha muito nessa questão do desenvolvimento dos nossos funcionários, né? Hoje nós temos já duas turmas rodando aqui. Então, a gente entende que é muito importante o espaço para que ele também tenha um aprendizado. Esse espaço, ele é um espaço de treinamento da Oba e também o Dayo Carne passa a ter uma casa própria a partir de agora. É um desafio trabalhar junto com ela? É um desafio positivo, porque a gente está sempre estimulando o que mais que a gente pode fazer, o que mais que a gente pode entregar para os clientes da Oba e para os clientes da Dayo Carne. E esse espaço, ele é uma união de valores, porque nós temos essa questão de desenvolvimento e treinamento humano muito presente nas duas empresas. É o core business deles e a Oba tem isso como um valor muito forte, porque a gente acredita que a única forma que a gente pode entregar a qualidade que a gente espera e que a gente está comprometido, é treinando e desenvolvendo as pessoas que a gente traz para dentro. E tu, como um carnegiano, deve estar muito feliz de estar participando de todo esse processo também. É, a gente faz parte da construção de uma nova fase da Dayo Carne. Eu recentemente me formei e agora sou líder de turma, vou ter a oportunidade de participar de sessões aqui, nesse novo espaço. Então, é uma honra também que isso seja dentro da Oba, que a gente possa colaborar com a transformação e com o desenvolvimento de tanta gente. Rafaela Galvão já é um nome conhecido por quem acompanha a persona. E Rafa, dessa união tua e do Gabriel, surgiu esse novo espaço, essa collab. Conta para a gente quais são os seus objetivos com isso. Aqui vai ser um espaço para receber os nossos clientes da Dayo Carne. E nós sempre tivemos o hábito de trazer eles para um ambiente de café, um ambiente aconchegante, onde a gente pudesse também interagir com outras pessoas. E a Oba veio para somar nesse projeto, porque além da gente ter os treinamentos na nossa sede, na nossa sala de treinamentos, nós também teremos o café da Oba, teremos um coffee de qualidade e podendo proporcionar para os nossos clientes e parceiros um espaço para as reuniões dele. A gente fala bastante sobre desenvolvimento humano dentro das empresas. E muitas vezes os nossos clientes, eles não têm aonde fazer esses treinamentos. Então vem para somar para que haja mais relacionamento e também um local que possa trazer essa unidade. A gente sabe que a visão feminina é sempre mais cheia de detalhes, né? Então a gente vê muito teu em cada cantinho, em cada espaço. Aqui, inclusive, vocês fizeram um estúdio de gravação. Conta para a gente como que foi essa concepção. Foi tudo muito junto. A minha parte veio muito com essa ideia de trazer um espaço que pudesse comportar as pessoas. Eu fui mais prática nessa história. O Gabriel já foi mais detalhista, entendendo que não só a gente precisava oferecer um espaço em que tivesse praticidade, mas também que tivesse excelência dos detalhes, que tivesse carinho, que tivesse essa observação de que as pessoas entrassem aqui e sentisse como um espaço delas e um espaço especial para elas. Esse espaço, a gente sabe que ele vai causar um impacto na nossa comunidade empresarial aqui de Santa Maria, uma vez que tu mesma disse, né? É a opção dos clientes OBA, dos clientes Dayo, vir ocupar. Sim. Em torno de 40 pessoas, somado com os líderes de turma, fazem parte das turmas de Dayo Carnegie semanalmente. As nossas turmas acontecem uma vez na semana durante três meses e normalmente tem duas turmas rodando. Então a gente espera receber mais ou menos 80 empresários, 80 empresas aqui na Dayo Carnegie para que eles possam conhecer o nosso espaço, serem treinados pela Dayo e também ter a oportunidade de trazer a sua equipe e outras pessoas através, seja de reuniões, porque a gente tem a sala de reunião, tem a sala de estúdio e tem a sala de treinamentos. Eu ia te questionar, tu falou em números, quantas pessoas cabem para o pessoal se organizar para uma futura locação? 40 pessoas a gente acomodou para que pudesse ter mais comodidade, então a gente tem um espaço em que ele pode ser personalizado, se são menos pessoas você pode retirar as cadeiras, adaptar, fazer em formato, seja em sala de aula ou fazer também em formato de auditório. Como a pessoa preferir esse ambiente, ele é todo modulado para que haja essa alternativa. A gente sabe que a tua cabeça é cheia de ideias sempre, né? Como tu vê o futuro dessa colaboração de você? Eu vejo cada vez mais um espaço focado para desenvolvimento e relacionamento. Eu acredito que esses são os dois pilares desse espaço. Desenvolvimento porque ela é uma sede de ensino, de treinamento, a gente inclusive optou por trazer uma decoração de leituras, de livros aqui, para tornar esse espaço voltado para o conhecimento. E também esse pilar do relacionamento porque para a gente é muito importante as relações humanas. Nosso objetivo é que daqui para frente, todo mês, tenha um workshop. O primeiro workshop vai acontecer no mês que vem, sobre comunicação. Então a gente espera receber pessoas para falar sobre comunicação. No outro mês, sobre relações humanas, liderança e tudo aquilo que a gente acredita na Deo Carne, que desenvolve as pessoas, a gente quer tornar esse espaço também aberto para receber pessoas que não são carnejanos ainda, não são clientes, mas que possam vir a conhecer nossos trabalhos sendo bem recebidos por aqui. Você sentia falta de ter um cantinho específico para vocês e para os seus treinamentos? Sentia principalmente para as reuniões onde a gente encontra com os clientes, a gente traz pessoas da empresa. Então como nós sempre vamos também em direção ao cliente, a gente até aqui aceitou estar sempre indo em direção a ele. E agora chegou um novo momento da Deo Carne e a gente procurou muito tempo por um espaço e quando a gente viu esse lugar e a gente começou a sonhar e a projetar juntos, foi o lugar em que eu imaginei que os meus clientes, os nossos clientes possam vir aqui e se sentir como a gente espera que eles se sintam, se sentir especiais. E cada vez mais carnejanos apostando nesse treinamento também, né? Exatamente, que esse espaço possa ser também um motivo de reencontrar pessoas, diferentes turmas. A Deo Carne existe desde 1999 aqui em Santa Maria, então a gente telefonou, mandou mensagem para clientes, parceiros de todas as épocas e o nosso objetivo é fazer também essa conexão para que mais carnejanos possam se encontrar. Inscreva-se no canal